Vou te fazer uma pergunta que eu fiz pra mim e mudou tudo. Você já parou pra pensar em como seria a tua vida se tudo der certo? Como você planejou? Imagina os teus sonhos sendo realizados, os teus projetos implementados e você alcançando o sucesso, lembrando sempre que o sucesso é diferente pra cada pessoa. Às vezes a gente tem um sonho, mas não para pra imaginar o sonho realizado. E isso pode mudar tudo, porque você pode chegar à conclusão de que quando você alcançar aquilo que você tanto sonha, de repente você não vai ser feliz. Já parou pra pensar que de repente o sentimento do sucesso alcançado é diferente do sentimento que você deseja realmente pra tua vida? Será que os teus propósitos, muito se fala sobre propósito hoje em dia, né? Mas será que você realmente fez um estudo de si mesmo, uma autoavaliação pra chegar à conclusão de que o seu propósito de vida ou o propósito de Deus pra tua vida ou propósitos realmente são verdadeiros? Porque tem muita gente que sonha, 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 projeta, planeja e quando chega no lugar onde desejava muito, descobre que não era bem aquilo. Quantos jovens saem falando por aí que sonham em ser médico, sonham em ser isso, sonham em ser aquilo, quando realmente alcança aquilo que desejava, fica olhando ali pra guitarra no canto e sonhando, né? Poxa vida, bem que eu gostaria de ser, tô usando o termo guitarra aqui, mas poderia ser outra coisa. Se você realmente não para pra pensar em algumas opções e possibilidades, se você não para pra mesmo conjecturar, né? Fazer imaginações mesmo de realidades, você talvez não vá ter uma resposta pra esse tipo de pergunta que eu tô fazendo. Será que o sentimento da tua vida, imagina lá o que é sucesso pra você? Digamos que você diga que, ah, sucesso pra mim é ter muitos seguidores e é ter dinheiro, beleza. Aí você se torna uma pessoa muito famosa num determinado segmento ou num nicho de mercado e você é muito famoso e tem muito dinheiro e olha pra você e aí de repente você olha aquele músico que nem tem tanto dinheiro quanto você e fala assim, era aquela vida que eu queria porque aquela pessoa tem liberdade de escolha e eu não tenho, sou escravo daquilo que eu mesmo plantei pra mim. Esse tipo de pergunta pode te ajudar, porque eu quero não só que você imagine a sua vida de sucesso, mas eu quero que você imagine também como seria se você alcançasse o sucesso hoje e não tivesse mentalidade pra isso, se você não tivesse inteligência emocional para o sucesso. Já pensou como seria a tua vida? Cheia de medo, cheia de frustrações, de repente, será que você tá preparado mesmo pro sucesso? Será que você ajustou o seu mindset? Será que a tua mentalidade tá focada realmente pro sucesso? Será que você tá pronto pra ter tudo aquilo que você sonha? Ou será que você tem medo do sucesso? Será que você é aquele tipo de pessoa que tem medo de se frustrar ou medo de corromper e se tornar uma pessoa arrogante? Porque você sabe, no fundo, que a soberba precede a queda. Então, você tem medo do sucesso, tem medo de ter dinheiro e, de repente, perder pessoas. De repente, os teus valores estão muito voltados pro relacionamento e você tem medo de se relacionar com pessoas que são interesseiras porque você é uma pessoa muito poderosa, digamos. Se você não ajustar esse tipo de coisa, se você não tiver equilíbrio emocional pra lidar com todo tipo de sentimento, você não vai estar preparado pro sucesso. E eu entendo que Deus é soberano e a gente vive debaixo da graça do Senhor e de sua vontade. Ele não vai te dar uma Ferrari se você não tiver carta pra dirigir. Ele não vai te dar seguidores se você não tiver uma palavra pra falar. Se o teu sonho é X, você tem que ser uma pessoa focada em agir de acordo com aquilo que você sonha. Então, eu quero que você faça também um outro tipo de imaginação. Eu quero que você se imagine dentro desse cenário de sucesso que você sonha. Traga esse cenário pra hoje. Se possível, coloca no papel. E também imagine o tipo de comportamento que você teria quando alcançar esse sucesso. Porque uma pessoa de sucesso, ela tem um comportamento diferente. Lembro de novo que sucesso não é dinheiro, sucesso não é riqueza, poder. Isso aí é dinheiro, riqueza e poder. Sucesso é cumprir a missão. Quando você tá feliz consigo mesmo e sabe que você nasceu pra fazer aquilo e fez aquilo. Isso é sucesso. É cumprir sua missão, cumprir sua razão de viver, o seu propósito de vida. Isso é sucesso. Mas como seria o comportamento? Como seria a mentalidade? Como seriam as ações? Como seriam as escolhas e os valores de você lá na frente? Do teu sucesso? A tua persona, a tua pessoa. Imagine-se lá 10 anos ou 5, 10, 15 anos na frente. Eu não sei o que você imagina de futuro. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu foco? E qual é a tua prioridade hoje pra isso, né? Mas eu tenho uma outra forma de imaginar que talvez possa te ajudar. Porque pode ser difícil você imaginar você com sucesso. Pode ser difícil. Então eu queria que você imaginasse aquelas pessoas que você admira muito. Pode ser um pastor, pode ser um mentor, pode ser um empreendedor, pode ser um palestrante, um guitarrista, um músico, um batera, sei lá. Pode ser alguém que você admira demais e você fala Cara, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Então tá bom. Pega um papel, escreve o nome dessa pessoa e faça algumas perguntas relacionadas a esse tipo de pessoa, a essa pessoa. Por exemplo, o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa faz, o que essa pessoa fala, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. De repente você pode ter, através dessa modelagem que eu tô fazendo aqui, insights pra trazer pra tua vida. Eu não tô sugerindo que você imite outra pessoa. Veja bem. Eu estou sugerindo que você, a partir de uma modelagem, ou seja, você vai estudar o caso, estudar uma pessoa e de repente ter insights, falar Isso é bom, isso eu sei fazer. Cara, acordar mais cedo, ler um jornal por dia, isso aqui, esse cara faz, eu vou fazer também. Ah, eu vou mandar uma mensagem motivacional pras pessoas, eu vou falar de Deus, eu vou ler um versículo, eu vou orar ao vivo, eu vou fazer uma live, sei lá. Agora, imagine-se com o sucesso, mas imagine as pessoas de sucesso também, como elas fazem e de repente você vai ter ótimos insights pra você trazer pra tua vida. Não quero, mais uma vez, que você imite ninguém, porque você precisa construir o teu caminho e esse caminho vai ser construído a partir da tua identidade. As pessoas vão te perceber quando você for você mesmo. E você, a partir de você, da tua personalidade, estabelecer um caminho de sucesso. Aí você vai ter autoridade naquilo que você faz. Olha só, eu quero convidá-los pra ter acesso a uma ferramenta, que ela tem mais de 20 perguntas aqui, que vão te ajudar a fazer esse tipo de modelagem. E eu coloquei essas perguntas todas no grupo de Telegram. E o grupo do Telegram chama VIP Arte Impulso, e o acesso dele está na minha bio, você vai pra bio e clica lá. Se você estiver no YouTube agora, você vai na descrição desse vídeo, vai ter o link lá. Então, clicando nesse link, você vai passar a fazer parte do meu grupo. E esse grupo, ele é linkado com um canal, que é uma espécie de HD que o Telegram nos proporciona. É muito legal. Tudo que eu posto fica lá. E se você entrar agora, você vai ver o que foi postado antes. Isso é incrível. Então, entra, vai na minha bio, clica na descrição. Deixa o teu joinha, deixa o seu like, compartilha. Cita os teus amigos pra assistirem esse conteúdo também, porque eu tô muito focado em trazer. Não sei se você percebeu, mas ontem eu fiz algumas enquetes. E a partir dos resultados dessas enquetes, é que eu estou planejando o meu conteúdo aqui. de mentoria, de ministério e de guitarra também, porque vocês escolhem aquilo que eu trago pra vocês, tá bom? Eu quero cada vez mais falar aquilo que realmente vai trazer transformação e mudança pra vocês. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.